O desejo de várias comunidades é que 2023 seja marcado por menos violência, né, claro. Mas hoje, cedo, gente, os moradores de bairros de Vitória acordaram a som de disparos. A madrugada de sexta-feira dos moradores de alguns bairros de Vitória foi assim. Os disparos foram ouvidos no Alagoano, Piedade, Moscoso, Santa Tereza e Cabral. São rajadas de metralhadoras e tiros de pistola. Foram tantos os disparos que esse motoboy se protegeu desse jeito em um desses bairros, se escondendo atrás de um carro. Não deu tempo nem de tirar a mochila das costas. A polícia chegou a ir aos bairros, mas nada foi encontrado. Ontem, pela tarde, essa imagem circulava como traficantes do São Benedito, que ousadamente circulavam pelo bairro como se estivessem patrulhando o local. Ostentavam armas de grosso calibre. Hoje de manhã, os policiais foram até esse prédio, que fica no bairro Moscoso. Faziam uma varredura, já que havia informação de que um dos envolvidos nesses ataques se escondia no local. Pela manhã, havia também a informação de que um novo ataque tinha acontecido, entre Piedade e Moscoso, com uma pessoa ferida. Mas nada foi confirmado. Complicado demais, né? Imagina o pânico das pessoas que moram ali na região. A polícia militar informou que continua monitorando a região. Como dito na reportagem, nenhum suspeito foi localizado e não houve registro de feridos.